Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa item falar sobre a Internacional e nesse vídeo te dar mais algumas informações, atualizações sobre o mercado de transferências Colorado. Gente, começo por Gustavo Cuejá. Todo mundo acha que essa autora do Campeonato já sabe, o Corinthians passou na frente, acertou um salário maior com o jogador, só que faltava o lado dos árabes, tinha que acertar com os russos, né? E aí foram conversar com os camaradas. O problema é, segundo as novas informações, o Timão se assustou com os valores e disse que não vai pagar o que os caras estão querendo. Nas últimas horas, alguns colegas estão passando que a proposta corintiana foi de 3 milhões de euros, ou 16 milhões de reais, para comprar o volante de 30 anos, que agora em outubro fará 31, ou seja, é o último grande contrato da vida dele, não se imagina que ele vai jogar aí mais 10 temporadas, né? Seria 4, 5 anos aí no máximo. Então, o Corinthians, sabendo que não tinha poder de revenda, que não tem muito mais como tirar do jogador apenas este último contrato, chegou e ofereceu 3 milhões de euros. O Al-Ilau nem quis conversa. A informação que se tem é que eles começam a conversar por 5 milhões de euros, ou seja, 26 milhões de reais na cotação atual. Então, este é o valor, esta é a quantia. Eles pagaram há 4, 5 anos para o Flamengo, 8, e agora querem 5. É mais ou menos a conta dos caras. Estão baixando o valor, até porque ele já está com quase 31 anos daqui um pouquinho, mas não é tão pouco assim. E é isso que o Inter vai ter que pagar. Agora, saiba, o Corinthians bateu e voltou, e é uma boa notícia o fato do Timão meio que ter desistido porque achou o valor absurdo e impraticável. Mas o Inter, para ter ele, vai ter que pagar essa quantia aí de 5 milhões de euros. E aí tem um detalhe. O Inter pode, mais ou menos, ou mal comparando, fazer quase uma troca de jogadores. Eu explico. Nas últimas horas, o nome do Sporting voltou a ser falado no Johnny. Na verdade, ele foi falado, porque o Johnny já foi especulado no Spézia, no futebol grego, recentemente, porque tem um diretor do Betts, porque ele tem Spézia, Betts, eram os primeiros. Depois, no futebol grego, foi falado porque o diretor do Betts saiu do Betts e foi para a Grécia, e aí lá o cara comentou o nome do Johnny. Agora, o Sporting de Portugal está sendo ligado ao nome dele. Nicola deu essa informação e depois Lucas Dias, meu colega de rádio Bandeirantes, confirmou junto a staffs e pessoas importantes, dizendo é, o Sporting não fez proposta, mas ligou para o Inter perguntando valores. E ouviu. Começamos a conversar em 6 milhões de euros e o ideal seria 8 milhões de euros. O Inter tem 100% do jogador. O que poderia fazer é, daqui a pouco 6 à vista, com produtividade, vai a 8 de euros. O Johnny joga agora no Parque Central contra o Nacional e depois vai para a seleção americana. Como ele disputará dois jogos, o Inter acha que vai valorizar e há chance de pegar um valor melhor por ele. E aí, é por isso que eu disse, se for 6 de euros, o Inter tem 6%, vai dar 5 no Cuejar? Teria, não estou mal comparando aqui, mas quase que feito uma troca. Vende 1, pega o dinheiro desse 1 e dá tudo no Cuejar. Seria mais ou menos esta possibilidade, ou esta troca que o Inter estaria por fazer. Para fechar, acho que por bola, todo mundo aceitaria. Embora o Cuejar era primeiro volante, o Johnny já disse que ele se sente melhor sendo o segundo homem de meio campo. Mas não tem nem comparação entre os dois jogadores. Enfim, seria uma atacada aí da diretoria colorada para esse fato. Gente, Romano Babaev, que eu já falei aqui no canal, personagem, ele é o dirigente russo que comanda o CSKA. E deu uma entrevista lá na Rússia, confirmando aquela história que o Mário Fernandes está por chegar, que eles têm uma questão com o Inter. O Inter tem uma cláusula de 2 milhões de euros, 10 milhões de reais, arredondando. Que se o Mário Fernandes voltar a jogar, e a tendência na metade do ano, os caras vão ter que pagar. Então vai meio que zerar o Mário Fernandes financeiramente, não se torna um problema financeiro. É só uma contratação que não deu certo, e aí cada um faz sua análise. Mas ele confirmou também a compra do Moisés, o que ela está andando. Ele sabe que tem os problemas do Moisés aqui na investigação de manipulação de resultados, mas diz que já conversou com o jogador e está tentando resolver essa história. Até o dia 15 de junho é a cláusula de compra junto ao Inter. 1 milhão e meio de euros, ou 8 milhões de reais. Há, entre aspas, má notícia nessa história. É que o Inter tem um percentual pequeno. De 8 milhões de reais, vai ficar com 2 milhões e meio de reais. É grana que entra, não é grana que sai. Mas o Moisés não deve render uma baita de uma fortuna aos cofres do estádio Ubera-Rio. Assim como também não deve render uma boa grana, o Iago. Lembra do Iago, lá atrás esquerda, de 26 anos, foi vendido para o Augsburg da Alemanha? Pois é, está sendo oferecido para vários clubes. Ele tem só mais um ano de contrato lá na Alemanha. E aí tem Flamengo, Galo, o próprio Benfica lá em Portugal e tudo mais. Foi falado. A questão dele hoje é a seguinte. O jogador quer sair para um clube que dispute títulos e está vendo a possibilidade para onde ele se encaixa. Ele está sendo oferecido. O Inter tem 3% da formação. E se ele fosse vendido por mais de 7 milhões e meio de euros, o Inter teria um ganho da verba acima de 7 de euros. Mas não deve ser vendido por isso. Não é um cara que teve tanto destaque assim na Europa. A tendência é que o Inter fique só com o percentual de formação nessa negociação, caso ela aconteça, porque ela está sendo falada aí dele ser oferecido para vários clubes. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. E aí E aí E aí E aí